Por uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade Minha família é um presente do Senhor Minha família é bênção do Senhor Me ensina a tratar minha família com amor Minha casa será uma casa de bênção Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Você e sua casa, restaurar seu lar Eu e minha casa serviremos a Deus 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 Para nós não só Eu e minha família é um lugar Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Nunca se falou tanto nesta palavra. Família. Existe congresso de família. Existe culto de família. Hoje você bate no peito e escolhe um lado político por família. Família hoje está ligada a valores, princípios, a religião, a fé. E muitos se dizem defensores da família. Nunca se falou tanto em família. Nunca se pregou tanto em família. A família está aí. Desde o princípio da humanidade. Muitos de vocês se dizem àqueles que estão aqui. Para defender os valores da família. O tema deste congresso diz. Famílias guiadas para a glória de Deus. Guiadas por Deus. Vivendo para a glória de Deus. Como a família vive para a glória de Deus. Infelizmente, muitos de vocês. Tem discurso bonito. Tem uma palavra bonita. Brilham e defendem a família. Nas suas redes sociais. Na sua faculdade. No seu trabalho. Mas a melhor maneira. De você defender a família. É você sendo uma família. Que vive para a glória de Deus. Não adianta você falar bonito. Não adianta você citar versículos da Bíblia. Se na sua casa. Você não vive para a glória de Deus. Se a sua família. Não é um exemplo. Para o seu bairro. Quando a gente põe a sua família. A sua casa. No espelho. O que que pode ser visto? O que que pode ser dito sobre a sua família? O que você pode dizer sobre si mesmo? Quando o Senhor é no espelho. Muitas pessoas falam sobre família. Dentro de quatro paredes. Mas infelizmente. Afastam. Lá fora. Aqueles. Aqueles. Jamais. Jamais pisariam num templo como esse. Sobre o que verdadeiramente é a família de Deus. Infelizmente. Muitas famílias. Não estão dando exemplo. Não estão vivendo. Como deveriam viver. O que você vê? Quando você se olha no espelho. Eu vejo uma mulher. Que não ajuda a esposa. Uma mãe incompreensível. Uma mulher. Uma mulher. Uma mulher. Cheia de desfego. Uma mulher. Que vive ainda em uma carnalidade. Uma mulher sem paz. Vejo uma mulher. Que não tem sido o exemplo. De mulher de Deus. Uma mulher. Que anda segundo a direção. Do erro. Uma mulher rara. Uma mulher. Que se deixa levar. Pelos desejos da carne. Que não tem feito. Verdadeiramente. Seu papel. De esposa. De mãe. De companheira. Uma mulher. Fracassada. Olho. E vejo. Uma mulher. Perdida. Uma mulher. Atualmente. Voltada. Para aquilo. Quero o quê? Vejo uma mulher. É rara. O que você vê? Quando você se olha no espelho? O homem totalmente sem temor a Deus. Que não se entende com os filhos, com a esposa. No trabalho, no exemplo. E cada vez mais vou me distanciando da minha própria família. Estou totalmente, cada vez mais longe de Deus. Preciso, cada vez mais, se aproximar de Deus, porque estou cada vez mais errando o meu princípio. O que você vê quando você se olha no espelho? Uma menina errada. Uma menina errada. Eu não suporto mais olhar na cara de meus pais. Eu sou desobediente. Eu quero sair de casa. Eu não suporto. Eu não tenho vontade de dizer eu te amo pra eles. Eu já descobri muitos casamentos. Eu fui amante. Estou no prédio. Eu tenho vergonha de mim. O que a família de vocês vê quando olham no espelho? Quando vocês se veem a si mesmos? O que vocês fazem dentro da casa de vocês? Quando vocês olham no espelho? O que você vê? O que você vê? O que você vê? O que você vê quando a pessoa olha dentro da casa de você? Como o seu visílio vê a sua família? Vê uma família que não tem sido exíguo? Vê uma família que não é guiada pelo Espírito de Deus. Vê e olha pra minha família. E vê que é uma família que não tem temor a Deus. Que somente vai pra igreja. Pra mais um culto. Pra ocupar mais um lugar na igreja. Vê uma família que não tem compromisso. É o que você vê também. Quando olha a sua família. Quando olha o que vocês fazem. Em casa. A minha família é uma mentira. A minha família é uma mentira. Eu não conto de fadas só pros outros. Mas eu vivo uma mentira. E você? É isso também que você vê? Que a minha família não tá aqui do exemplo. Só é coisa errada acontecendo. Não tô dando o exemplo que o Senhor Jesus queria que você. Não é difícil. achar aonde? Você pode saber como viver uma família de acordo com o que Deus quer. Isso é tudo aqui na palavra do Senhor. Salmos 9 a 10 e 6 7 Segundo a definição dos homens, família é um grupo que compartilha ou que já compartilha uma mesma casa. Normalmente essas pessoas possuem relações de parentesco. Pessoas com relações foram estabelecidas por casamento. Filiação e tantas outras definições. Estou aqui hoje falando sobre família porque essa palavra não sai das nossas bocas mas infelizmente está sendo usada de maneira hipócrita está sendo apenas falada e não vivida verdadeiramente. É chegada a hora de você olhar para si mesmo. Eu não estou falando de você aqui na igreja. Eu não estou falando de você como crente como cristão. Eu estou falando de você como pai de você como filho de você como esposa de você como membro de uma família onde o pastor não vê aonde seu líder não vê mas Deus vê aonde seu vizinho não prente vê a sua família é um pedaço desta casa na sua rua ou infelizmente só serve para envergonhar este evangelho. É chegada a hora e a hora é agora. não há mais tempo de brincadeira não há mais tempo de fingir o tempo já se passou e a última hora criamos pela Bíblia e a última hora para criar a família a família de vocês está aqui a chave é a palavra de Deus que vai ganhar consigam ela a partir de hoje eu vou ter o controle da minha família porque eu tenho mais cabeça entendeu? e tenho mais questão então a partir de hoje eu dirijo e vocês vão agradecer mas isso não consegue não consegue dá para o meu pai não é jovem não existe não existe não porque entendemos quando o amor não é alcançar quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor é hora de ter o salvador o salvador o salvador ele é jesus e por você morreu na cruz tua vergonha e teu desprezo ele levou carregue a tua cruz e a força dele te torna capaz e o amor que o mundo não te deu jesus jesus te dá como é bom ter jesus realmente realmente ele faz a diferença ele é incomparável independente das circunstâncias ele continua sendo deus continua sendo médico continua sendo rei continua sendo senhor quando a vida se torna difícil quando você não se sente alguém quando o desprezo invade atual quando das marcas só restam ferida quando o amor não é alcançado quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor é hora de ter o salvador que o amor é jesus eu por você o meu danço sua perdoa e teu desprezo ele levou carregue a sua cruz carregue a sua cruz carregue a sua cruz carregue a sua cruz juntinho dele e a força dele te torna capaz e o amor e o amor que teus pais não te deram e o amor que teus pais não te deram e o amor e o amor que a tua família não te deram e o amor que a tua igreja não te deram e o amor que a tua igreja não te deram é hora de ter um salvador você deve pensar qualquer letra dessa música essa música não é voltada pra evangelização não é as pessoas lá no mundo que precisam ter um salvador infelizmente em muitos lares o evangelho se expriou de uma tal forma aonde você só é cristão dentro da igreja e as vezes nem percebe disso as vezes nem percebe que a sua vida de evangelho para ir naquela forma e fica ai é hora de ter o salvador do seu lado é hora de ter o salvador na sua casa essa igreja pode não ser na rua do lado da sua casa mas quem está representando a igreja é a sua família é você e é hora de lembrar de todos os seus familiares é hora de lembrar do seu pai da sua mãe talvez você casou não é mais não é mais um filho que mora na mesma casa mas agora que você pensar na sua mãe do seu pai do seu irmão que você se afastou que você casou a sua família a sua família e você não precisa se limitar a querer a salvação apenas daqueles que estão na sua casa você precisa batalhar para a salvação de toda a sua família dos seus tios dos seus amores é hora de ter o salvador é hora de toda a sua família ser guiado pela bíblia e pelo Espírito Santo amém amada igreja a paz do Senhor Jesus pra quem não conhece essa aqui é a minha família meu esposo e meus filhos e a gente isso no teatro pra pregar a palavra e você pode dizer assim mamácia mas que peça é essa assim você olha assim de cara é como se a gente estivesse quebrando a família não amada é que existem realmente não precisa nem comentar que o personagem de Deus aqui falou tudo né existem famílias que são aparência dentro da igreja são 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 na frente na frente na frente de outro no meio nossa aquele irmão aquela família é mas dentro da casa só o Senhor sabe o procedente de cada um né amado é encarnar com a aparência que seja uma família feliz é fácil mas a mensagem diz tudo isso pra dizer que a nossa família ela tem que ser família né então amado eu sei que aqui essas famílias são famílias de Deus aleluia eu acredito eu acredito que a tua família seja uma família guiada pelo Espírito Santo eu não sei sabe o porquê porque você veio hoje pra igreja com a tua família mas amado quantos quantas famílias deixam a desejar essa peça aparentemente nossa mãe não precisava tudo isso existe família que as vezes pastor prega pregador prega né as vezes é um louvor falando sobre família e a pessoa não se toca e as vezes uma mensagem uma cena teatral é pra pessoa refletir nossa nem que realmente eu faço isso mano gente acontece em casa né a gente não tá pregando como um pregador que pega a bíblia e vai naquela eloquência mas a gente tenta mostrar um pouquinho que infelizmente amado queridos existem famílias que precisam ser desgatadas sabe quem é o vaso que Deus vai usar? é a família Braga é a família Ferreira eu tava ali só tem buraco aqui sujado veja mais arrasado né a família Costa e as outras famílias vocês sabem quem eles são? pra fazer o que eles fizeram? a família se uniu né já é unida eu creio se uniu e saquearam que legal essa programação de hoje é top amém agora eu duvido só assistindo mas existe família que não se une amado nem pra todo mundo almoçar na mesa é uma sala é uma ali já começa aquela divisão de separação ainda mais agora com celular né a mulher tá na mesa beleza tô falando aqui tô falando aqui com a irmã Máxima tá falando aqui com o Lucas né então queridos né deixa eu te falar uma coisa já pensei que a gente já falou muito mas a gente precisa tá mandando o seguinte cuida daquilo que Deus te deu o maior patrimônio da tua filha a tua família cuida dessa mulher bonita linda que tá do seu lado desses filhos maravilhosos que estão e dação do Senhor e mulher cuida desse marido rapaz entendeu namora com esse homem e seja uma bênção que a tua família não caia nessa família patética que nós acabamos de apresentar ei isso aqui né a nossa família em casa não viu irmãos aqui é teatro né porque se a gente não for guiado pela bíblia a glória de Deus se não tiver na nossa família não vale a pena tá na igreja só pra dizer que é crente eu não quero ser crente eu quero ser cefa amém tá changedor tem sua benção eu quero ser eu quero ser eu quero ser Obrigado.